Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, nesse vídeo trago para vocês depois de Tuxedo ou Terno de 2 bilhões de dólares, que é um filme do Jack Chan de 2001, 2002 na verdade, lembrando também que conta com a Jennifer Love Harwich e o Jason Isaacs, e também lembrando que nós temos vídeos aqui todos os dias no canal, lembrando também do meu canal de guia está na descrição, também lembrando aí que recentemente nós tivemos uma grande queda de visualizações, então eu vou contar muito o que eu dei de vocês, e lembrando também que esse filme está passando hoje pela TV aberta, então se você tiver assistido esse filme na TV aberta e depois tiver procurado por esse vídeo e tiver aparecido no nosso canal, se inscreve aí embaixo e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente, lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta, também não se esqueça de deixar o like e sem mais enrolações, bora para o vídeo. O título original de Tuchedo ficou no Brasil como o Terno de 2 bilhões de dólares em Portugal vestido a rigor, esse é um filme extra-lendente de 2002 do gênero aventura, ação, fantasia e comédia da espionagem, dirigido por Kevin Donovan, estilado por Jack Chan e Jennifer Love Harwich. O filme é uma parada aos filmes do James Bond e a série The Six Million Dollars Man, e envolve um smoking especial que concede habilidades especiais ao usuário e um terrorista corporativo que ameaça envenenar o suprimento de água doce dos Estados Unidos, com bactérias que derramam eletrolitos no sangue e desidratam totalmente o hospedeiro, e assim dominar o mercado mundial de água engarrafada. Os insetos mostrados no filme são da família Gieridai, e o filme recebeu críticas negativas aos críticos do cinema, o filme faturou um total de 104 bilhões de dólares em cinema mundial, contra um orçamento de apenas 60 milhões de dólares. Jack Chan não tinha certeza sobre o projeto de adicionar efeitos especiais juntos com a Cobracia, mas estava interessado em trabalhar com a DreamWorks pela chance de conhecer Steven Spielberg. Durante as filmagens de Toronto, Chan e Love Harwich apareceram na web que interagiram com os fãs. Chan trabalhou em Detoxedo e as filmagens de The Medalion, que começou antes ou as filmagens mais tarde. Em um orçamento relatado de 60 milhões de dólares, o filme arrecadou 50 milhões de dólares nos Estados Unidos. No fim da semana de estreia, Detoxedo arrecadou 15 milhões de dólares em salas de cinema, e o total mundial do filme é 104 milhões de dólares. No Rotten Tomatoes, o filme puxa uma taxa de aprovação de 22%, com base em 139 avaliações, e uma classificação média ponderada de 4,3 barra 10. O conceito crítico do site diz que Chan é o mais charmoso do que nunca, mas seus talentos são despecidados por efeitos especiais e roteiro ruim. Já no Metaclete, o filme tem uma pontuação de 30 barra 100, com base em 27 críticos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Lembrando que aqui é um oferecimento da TV aberta, então se você tiver gostado, deixe o link aqui embaixo. Se inscreve no canal e ative o botão de notificações, lembrando que todo dia tem sobre a TV aberta aqui no canal. E também lembrando que amanhã é dia de Halloween, então amanhã vai ter o exorcismo de Emily Rose. Então já se inscreve aí e ative o sininho da notificação se tiver pegado esse filme na TV aberta. Então já se inscreve aí e ative o sino, para vocês não perderem o antes e depois de Emily Rose, que até eu estava muito interessado em saber como ficou antes e depois do filme. Então já tenho todas as imagens no meu computador e amanhã eu vou estar soltando para vocês. Então eu vou estar assistindo vocês aí no próximo vídeo. Tchau. Tchau.